Nós estamos recebendo o prefeito Orlando Jorge hoje na WebTV Notícias e Cultura FM. Uma notícia que chega ao apagar das luzes da campanha. A cidade de Limoeiro, o prefeito Orlando Jorge da gestão Terra Amada adere o apoio. Agora a candidatura da senadora Tereza Leitão. Orlando, como tudo isso aconteceu? Gonçalves, bom dia. Bom dia, Limoeiro. Na verdade, não foi ao apagar das luzes essa conversa com Tereza, essa história com Tereza Leitão. Ela vem de alguns dias já, de alguns meses. Inclusive, a primeira ponte foi feita por Fernando Melo, lógico. Nosso companheiro de longas histórias, de longas jornadas, inclusive políticas. Fernando faz parte daquela história dos meninos de vidro. Fernando foi vice também de Ricardo Telbaldo na eleição de 2004, se eu não me engano. E, mais recentemente, o nosso companheiro Silvio Costa, Silvão, meu professor, meu amigo, amigo de Ricardo. E a gente vinha conversando já há alguns dias sobre essa possibilidade. De nós votarmos em Tereza, de fazermos o que a gente possa ter, pela primeira vez na história de Pernambuco, com a senadora, representando a educação, representando as bandeiras de lutas que o povo e, sobretudo, as crianças merecem. Uma melhor educação é a educação de qualidade para Pernambuco. Eu tenho certeza que Tereza será essa ponte, será essa voz forte em Brasília, para ajudar Limoeiro, para ajudar Pernambuco, para ajudar a região a desenvolver políticas voltadas com um olhar focado na educação. E a gente sabe, como dizia Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Eu tenho certeza de que essa nossa opção, a opção importante, que é a população de Limoeiro. Em nome da população de Limoeiro, a gente traz esse apoio a público. Volto a dizer que poderia ter sido antes, mas dentro da agenda da senadora, a gente não queria fazer em Recife, a gente queria fazer na nossa terrinha. E nada melhor do que o Galpão das Atas, o Centro de Criações Galpão das Atas, para fazer esse anúncio oficial. O apoio à candidatura de Miguel não cria problema no grupo? Não, de forma nenhuma. Miguel é um companheiro de luta, Miguel vai para o segundo turno. Nós já veremos de ter a conciliação de todo esse processo. As eleições para o Senado se darão agora no próximo domingo e não tem nada a ver. O segundo turno é uma outra eleição e nós vamos estar com o Miguel, se Deus quiser, no segundo turno.